O HomeStaging é arte de preparar um imóvel para a venda. Envolve a criação de um ambiente convidativo que faz com que os potenciais compradores se imaginem viver no espaço. Destaca as melhores características da sua casa e minimiza imperfeições. Permita aos compradores ver o potencial do espaço em vez de se concentrarem na decoração pessoal que pode não se adequar ao seu estilo. De acordo com vários estudos, mais de 90% dos potenciais compradores iniciam a sua pesquisa de imóveis online. Portanto, o apelo visual da sua casa em fotografias e vídeos de visita pode influenciar significativamente a decisão de um cobrador. Segundo outros estudos, casas preparadas com HomeStaging vendem-se, em média, 73% mais rápido e com um preço 1% a 5% superior. Por exemplo, tivemos uma casa de dois meses no mercado com uma apresentação muito boa, mas sem HomeStaging. Fizemos a operação de HomeStaging e, ao fim de duas semanas, tivemos uma proposta e fechamos negócio. Não se esqueça, as primeiras impressões são fundamentais, especialmente quando se trata de imobiliário.